Eu estou indo para Tóquio, pego o ônibus em Toyohashi, meia noite e meia, chego em Shinjuku, 6 horas da manhã. Caralho, tá demorando demais esse ônibus. O próximo vídeo é depois lá em Tóquio. E aí galera, buenos dias, cheguemos em Tóquio e agora são 6 horas da manhã e eu preciso cubar meus dentes, preciso de um café, preciso encontrar uma loja de conveniência e uma cafeteria. Porque ainda está muito cedo e eu não posso fazer o check-in ainda e tem um monte de coisa para fazer hoje. Achei o banheiro, já escovei meus dentes, agora eu estou à frente do Empire State. Mentira, estou à frente do Star Press. Porque eu preciso sentar, tomar um café e planejar o meu dia, ver o que eu vou fazer hoje, como é que vai ser, o passo a passo, quais trens tenho que pegar, quantas pessoas tem que encontrar, senão eu não vou conseguir me movimentar enquanto eu não sentar e tomar um café. Vocês estão vendo isso assim? Vocês também precisam de café para começar o dia de vocês? Olha só com quem eu estou aqui. Quem lembra do Eduardo que eu fiz uma live com ele? Tudo joia pessoal, a verdade foi... Foi bem espaçada? Bem espaçada. Sim, sim, super recente. Mas na próxima vez a gente já está combinando de eu ir lá conhecer... Com certeza. Né? O Golf Club, a gente está trabalhando agora. Sim, sim, sim. Apresentar para o pessoal minha nova realidade também. O negócio vem... Vem... Bombando. Vem. Faz de uma pose aí. E aí galera, bonitinho o lugar, né? Fiz o check-in, deixa eu ver se consigo mostrar assim... Caminha de buenas, banheirinho de buenas... Nossa, estou cansada. E já já, agora faltam cinco minutos. Eu tenho um mendam com um recrutador. Mendam no caso, né? Tipo, não é bem uma entrevista, uma semi-entrevista. E aí ele vai fazer algumas perguntas para mim. Isso daqui cinco horas é com japa. E aí cinco e meio eu tenho com um brasileiro também, que parece que trabalha como recrutador aqui em Tóquio. Deixa eu ir fazer minhas obrigações. Depois tomar um banho. E descansar um pouco. Tá bom? Mas eu vou atualizando vocês das novidades. Beijos. E aí meu povo bonito, como é que vocês estão? Hoje é sábado. E eu estou indo lá para casa de um casal de amigos. Que eu vou comer uma pizza com eles e comemorar o aniversário dele. E... E é isso aí. Vamos ver como é que vai ser. Vai rolar o nosso fim de semana aqui. Fim de semana não adianta ficar super desesperada, né? Que as coisas estão fechadas. Então eu não consigo ficar procurando emprego. Mas eu vou aproveitar para dar um rolê. E gravar bastante coisa, bastante conteúdo para vocês. Beleza? Vamos comigo. Cadê, Candy? O Candy é o seu presente? Tem a outra também aqui. Hoje é aniversário do Candy. Essa daí é para quê? Feliz aniversário. Quantos anos? 38. 38? Está novinho ainda. Tem muito chão ainda. Essa aqui é uma faca para limpar a carne. Ela tem essa ponta mais fina, que é para tirar os medos e tudo mais. E essa outra é uma faca de carne mesmo. Você é especialista em churrasco? Especialista em casa. A gente churrasca na casa, a gente churrasca na casa, né? Só isso. Ah, o que a gente vai ter hoje? Picanha. Uma picanha, sal, um pouquinho de sal marinho. Na chapa, a gente não está assim de churrasqueira, então vai ser... Que delícia! Olha, fica bonitona essa picanha aí. Aí essa faca, hein? Ó, caraca, a faca desliza, hein? Esse barulho é sugo aí. Nossa, está suculenta. O que está fazendo de bom aí, Lidy? Um bolo simples com cobertura de cream cheese. O cheiro está bom. E blueberry, que é muito bom. Que delícia. Parabéns pra você! Hoje é segunda-feira. É... Você saiu... É meu quarto dia aqui em Tóquio. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou indo encontrar uma amiga de milianos, cara. Tipo assim, ela me viu grávida do Vitor quando eu tinha 15... 16 anos, né? Mas a gente conhece desde os 15. E aí vocês vão conhecer ela também, beleza? Beleza? Tchau!